Olha essa semana, Dunga técnico, Rafael Ilha preso de novo, que bela semana, começamos com tudo hein, eu acordei hoje quando eu vi o Dunga, Rafael Ilha preso, eu falei nossa acordei 10 anos no passado, e hoje ainda é terça, Dunga de novo técnico da seleção, pelo visto o caderninho de telefone da CBF só tem 4 nomes, Dunga, Felipão, Parreira e Zagalo, e a Dona Lúcia, que é para quem eles ligam quando precisam de uma palavrinha de incentivo, pelo menos o Dunga voltando, volta também aquelas roupas lindas dele, tipo essa daqui, bacana, acho que a figurinista dele é aquela do Faustão, será que não? Eu acho que falta só uma peça no vestuário do Dunga, que é essa daqui, o terno da copa! Eu acho que falta, e é o seguinte, eu tô vendo com a produção, porque semana passada a gente fez o encerramento do terno da copa do Diguinho, enterramos o terno, o som do protesto de Tony da Gatorra, não é? E eu tô sugerindo aqui que a gente vai exumar o terno do Diguinho e entregar pro Dunga, o que vocês acham? Não, deixa aquela merda lá, pelo amor de Deus, só deu azar, não precisa desenterrar não, já tá enterrado. Não, vamos exumar... Tá falando do terno ou do Dunga? O terno, o Dunga já desenterraram. O povo reclamou muito hoje do português do Dunga na coletiva de imprensa, todo mundo falando nas redes sociais, na imprensa, que o Dunga fala muito errado, e eu quero dar um recado pro Dunga, Dunga, não liga pra eles não. A gente sabemos que isso é problema de gente invejosas, tá? Agora, quem deve estar na mão, né, que o Dunga vai voltar é o pessoal da imprensa, porque o Dunga, ele dá dura na imprensa. Por várias vezes o jornalista quis ser trouxa, o Dunga foi lá e meteu a boca no jornalista. Pessoal fica chorando, né? Um menino de nove anos casou com uma véia de 62 anos na África do Sul. É o primeiro casamento que a noiva atravessou a porta com o marido no colo. Um menino de nove anos com uma senhora de 62, se eu o visse, eu acharia que é uma avó com um netinho. Por isso, eu quero apresentar agora o jogo vovó e netinho, ou marido e mulher. Primeira imagem. Vocês acham que essa imagem aí é uma vovó com seu netinho ou um casal apaixonado? Hã? Vovó com netinho? Não sei, quer arriscar, Roger? É, eu tô com eles, acho que é uma vovó com netinho. Vamos ver. É, a vovó com netinho. O que fez a mim? Embora o netinho esteja com a boca na botija, é vovó com netinho. Não era o netinho de Paula também. Não. Próximo, vovó, netinho, casal apaixonado, marido e mulher, vovó e netinho. Casal? O que você acha, Diguinho? Marido e mulher, sem dúvida. Marido e mulher, vamos ver? Marido e mulher. Esse é o casal da notícia. Tá vendo? Essa criança aí vai ganhar chupeta toda noite. O último agora é casal apaixonado ou vovó e netinho? Vovó e netinho? Vovó e netinho? Vovó e netinho? Não sei. Vamos ver? O que que é? Casal apaixonado.